Oi, gente! Gente, antes da gente começar a nossa receita aqui da nossa sopa, eu vou me pesar, então eu vou levar vocês junto comigo. Eu vou lá no Shopping Bem Market, lá atrás, na saída do Shopping Bem Market, tem uma drogaria e eu gosto sempre de estar me pesando lá. Eu também quero saber, gente, de fato, quantos quilos eu vou perder tomando em 5 dias essa sopa, né? Que a menina falou que emagrece bastante. Então, antes de eu começar, eu quero saber, de fato, quantos quilos eu tenho, quantos quilos eu estou pesando agora e quantos quilos eu vou perder. Então, eu vou levar vocês junto comigo, fica aí a imagem da minha cidade também. E é isso. Então, vamos lá? Vamos lá! Eu cheguei aqui, olha, no Bem Market, vou me pesar pra ver quantos quilos eu estou, pra mim ver quantos pesos eu vou perder fazendo essa sopa. Eu cheguei aqui, olha, no Bem Market, vou me pesar pra ver quantos quilos eu estou, pra mim ver quantos quilos eu estou, pra mim ver quantos quilos eu vou perder. Eu cheguei aqui, olha, no, não, 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 não. Tem tudo que pensa que funciona, né? Gente, vamos pesar nessa balança aqui, nessa drogaria de equipe. Deixa eu ver quantos quilômetros. 108 quilos, 108. É 108 quilos e 90 gramas. Pronto, gente. Já cheguei em casa. Agora eu vou subir para a gente fazer a nossa sopa. Preciso perder peso, gente. Tu viu como eu estou gordinho? Estou bem gordo. 108 quilos. Misericórdia. Então vamos, gente. Vou fazer a nossa sopa. Deixa o like, hein? Gente, é o ingrediente para a nossa sopa. Eu vou usar o repolho. Eu vou usar a abóbora vermelha. Um chuchu. Duas cenouras. Um pedaço de peito de frango. Não vou colocar um quilo de peito de frango, porque ele vai ser cozido e vai ser desfiado. E vai render bastante. Cebola. Tomate. Pimentão. E aqui eu vou colocar alho. Pimenta do reino. Louro. Vou colocar colorau. Pronto, gente. Já cortei. Agora eu vou cozinhar os legumes separados do frango. Pronto. Vou botar uma pitada aqui de sal. Agora eu vou colocar o restante. O repolho. Pronto. Pronto, gente. Eu já coloquei o peito de frango para poder cozinhar na água. Uns 10 minutos para poder depois desfiar. Pronto, gente. Já estou fazendo temperinho para poder jogar o peito de frango aqui. Para poder ficar temperado. Pronto, o legume já foi cozido. Pronto. Vou botar mais um pouquinho de alho. Só estava a cebola. Dourando. Vou acrescentar aqui a pimenta. Conforme eu falei, queria colocar uma pimentinha. Colorau. Vou botar também o colorau. Um pouco de colorau. Jogar bastante. Pronto. Agora eu vou jogar o frango. Peito de frango desfiado. Gente, o cheiro está maravilhoso. Você não tem noção. Está muito bom o cheiro. Essa sopa vai ficar uma delícia. Vocês vão gostar. Fazem aí. Agora eu vou jogar o tomate, cebolinha picado, gente. Vou jogar aqui o tomate, a cebolinha e o pimentão. Estou jogando tudo. Vamos jogar tudo. Sobrar nada. Valeu, gente. Agora eu vou mexer um pouquinho. O cheiro está maravilhoso. Nossa, olha só o cheiro. Essa sopa realmente é muito boa, gente. Tem que ver o cheiro. Está incrível o cheiro. Está muito bom. Olha, gente. Só aquele pedacinho de frango. Olha como rende. Imagina colocar um peito, um quilo de peito de frango. Seria muita coisa. Aí fica aquela, né? Se ficar a sopa há muito tempo parada na geladeira, fica um gosto de passado também. Pronto, gente. Aqui terminou. Agora eu vou processar aqui os legumes. Pronto, gente. Já processei os legumes. Agora eu vou jogar aqui no nosso peito de frango. Já está temperadinho. Gente, você não tem noção do cheiro. Está muito bom. Agora eu vou mexer. Não vai ficar grosso assim, não, gente. Porque tem mais um pouquinho ali que eu estou processando para jogar aqui o restante do legume que já foi cozido. Pronto, gente. Já terminei de colocar o restante. Já misturei. Se ficar um pouco grossinho o caldo, você pode botar um pouquinho de água. Está filtada. E está assim. Já está pronto. Pronto, gente. Minha sopa já está pronta. E agora encarar essa sopa aí uns dois meses aí. E vou mostrar aqui para vocês passo a passo quantos quilos eu perdi tomando essa sopa. E eu vou deixar aqui na descrição, tá? Os ingredientes. E é isso, pessoal. Deixe seu like. Seja inscrito do canal. Tchau, tchau. Até a próxima.